Que famosa chorou, chorou, mas chorou, chorou de amor, não, não chorou de amor não. Essa famosa chorou porque não conseguiu ir num barzinho. Rapaz, que história, hein? Por que será que ela chorou? Quem é essa famosa que chorou? Chorou e chorou mesmo, né? Por não ir a um barzinho. É, pessoal, quem será, hein?